Olá, viajar de ônibus, barco ou trem de um estado para outro sem pagar nenhum centavo é direito dos idosos que recebem menos de dois salários mínimos por mês. E para ajudar quem tem dificuldade de comprovar essa renda, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome criou a Carteira do Idoso. Em cinco anos foram emitidos mais de um milhão de documentos, mas essa é apenas uma das várias ações voltadas para quem tem mais de 60 anos. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui no NBR Entrevista com a secretária adjunta da Assistência Social, Valéria Gonelli. Tudo bem, secretária? É um prazer recebê-la aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla. Prazer é nosso sempre estar aqui à disposição para prestar esclarecimentos e contribuir para o maior aprofundamento também dos direitos e que as pessoas o procurem. Bom, está falando de direito, então vamos começar explicando direitinho o que é essa carteira do idoso e para que ela serve. Lembrando que idoso é quem tem mais de 60 anos, não é isso? Exato, pela lei de 94, tem alguns direitos que começam há 60 anos e tem alguns direitos que começam a partir de 65, tem uma gradatividade. No caso da carteirinha do idoso? O idoso é um direito, a gente chama de um direito tarifário para o transporte, instituído pelo Estatuto do Idoso já em 2003 e de lá para cá a gente teve, vamos dizer assim, a implementação desse direito. Nós trabalhamos no primeiro momento e a lei diz, o estatuto e o decreto, ele estabelece que com qualquer comprovante, então comprovante, uma declaração do INSS, a carteira profissional, ou seja, um comprovante de que o idoso de fato tenha rendimentos igual e inferior a dois salários mínimos, ele apresenta isso lá na agência de transporte, onde ele pode, no interesse da viagem dele, e ele teria esse direito. Nós aí pensamos em instituir para os que não tem como comprovar, porque nós temos uma gama de pessoas que não tem, que eles são, não tem renda nenhuma a respeito das donas de casa, por exemplo, tem mais de 60 anos, que também tem o direito. E ficariam de fora, porque não tem como comprovar. Então nós instituímos já nos idos de 2007, construímos uma pactuação com estados e municípios e com a SENARC, que é a secretaria responsável, secretaria do próprio ministério, responsável pelo cadastro único, então nós construímos uma ação conjunta entre estados e municípios e entre secretarias do próprio ministério, na perspectiva de garantir o acesso a este direito, né, por parte das pessoas que não tinham como comprovar. Então aí geramos a carteirinha, né, então é um procedimento que não é trabalhoso, né, as pessoas com mais de 65 anos, que não tem como comprovar. Quem tem como comprovar que tem seu holerite, né, só apresenta lá na agência e faz o agendamento da viagem, né, o agendamento da viagem é por quilometragem, uma distância com mais de 500, até 500 quilômetros, é com 6 horas de antecedência, acima de 500 quilômetros, o destino, né, origem e destino, é até 12 horas de antecedência, né, para a reserva. As empresas se comprometem a reservar duas passagens gratuitas, né, duas passagens gratuitas, né, por dia. E também quando vence esse número, se o idoso quiser fazer a viagem naquele dia, ele tem 50% de desconto. Então é gratuidade cheia e gratuidade de 50%. Para acesso aos que não tem como comprovar a renda, né, esses dois salários mínimos de renda, ele pode buscar a Secretaria Municipal de Assistência Social ou qualquer centro de referência, os CRAS, né, os Centros de Referência da Assistência Social, ele leva o comprovante de residência e os documentos pessoais, né, o SIC, o RG, o CPF, né, e o CPF, o RG, um comprovante de residência e vai procurar esses órgãos que vai, daí lá ele vai encontrar a orientação no sentido dele fazer o cadastro dele, né, no Cadastro Único de Programas Sociais. Quem, com esses documentos, a equipe já verifica, porque muitas vezes ele já tem o NIS, ele já tem o cadastro, aí só puxa-se o NIS A Secretaria Municipal, imediatamente, ela emite uma carteirinha provisória, né, que até a vigência dela, nós estamos alterando, inclusive, né, que a vigência atual é de 45 dias, nós estamos expandindo essa vigência, essa vigência da carteirinha... Provisória. Provisória. A definitiva, ela vai quanto tempo? A definitiva, ela sai logo na sequência, né, dois meses, 60 dias, para que ela seja emitida. E ela tem validade quanto tempo? Dois anos, né, ela tem validade dois anos, então, a cada dois anos o idoso tem que voltar lá para fazer a renovação, para comprovar que ele mora no mesmo local, e esse é o procedimento, esses dois anos é o procedimento de todo o cadastramento do CadÚnico, né, ele é um procedimento do Cadastro Único, esse é mais uma coisa, vamos dizer assim, é mais uma utilidade que o Cadastro Único cumpre, né, é o Cadastro Único dos Programas Sociais, né, do Governo Federal, chamado, a sigla é Cade Único, né, o Cade Único, ele tem esse sentido, né, ele é acessável, né, a todas as políticas, né, e a gente acessa o cadastro para garantir esse direito, para garantir a política de luz. E ele, a regra da revisão cadastral, né, é de dois em dois anos, então, é uma regra geral para todos, para todas as políticas que trabalham com o CadÚnico, né. Secretária, essa carteirinha dá acesso a outros benefícios ou ela restrita a questão do transporte? Não, ela é restrita ao direito tarifárico, né, do transporte interestadual, né, para os idosos com mais de 60 anos com rendimentos, com rendimentos até o inferior dos salários mínimos. Essa carteirinha é só para essa finalidade, né. Nós temos outras políticas, né. Queria que a senhora exemplificasse. Em relação à população idosa, eu acho que vale aqui, né, dar ênfase, né, ao benefício de prestação continuada, né, que é algo instituído constitucionalmente para idosos, né, também a partir do Estatuto de 2003, o acesso é 65 anos para idosos que não tenham renda, né, ou não tenham a garantia da sobrevivência pela sua família. Então, aí, impinge-se um corte de renda, né, per capita na família de um quarto de salário mínimo, né, então, são para pessoas, né, com mais de 65 anos esse benefício, que é de um salário mínimo, né, por mês. Então, é um benefício bastante importante que tem garantido a mais de 1 milhão e 800 mil idosos no Brasil estarem acessando e contribuindo, inclusive, com a convivência na família, né, porque ele tem essa renda mensal junto às suas famílias e são idosos bastante, são idosos que estão em famílias bastante pobres, né. Então, a gente tem orgulho de falar desse benefício, né, porque ele garantiu uma cobertura muito grande, né, para todos os idosos do país. A gente tem uma cobertura de, vamos dizer assim, 99%, né, tem 1% que a gente está ainda na busca ativa no sentido de fazer acessar os idosos extremamente pobres acessarem esse benefício, né, que é um benefício que já, ele foi instituído pela lei orgânica da assistência social já em 93, começou a ser operado em 96 e a partir de então a gente tem aprofundado e, vamos dizer assim, alargado a cobertura, né, reduzindo a idade em 2013, né, foi reduzida a idade para 65 anos, antes a idade era maior, né, o corte de idade era maior e a gente tem garantido, vamos dizer assim, um acesso à renda a toda a população idosa brasileira pobre, né, ou extremamente pobre, que não tinha direito à previdência. Bom, secretária, mais de um milhão de carteiras do idoso emitidas, né, esse número está longe ou perto do ideal na avaliação de vocês? A gente acha que ainda tem bastante, bastante possibilidade de acessos, né, em virtude de que a população vai envelhecendo e tem muitas pessoas que ainda não chegaram muito próximas desse benefício, né, até porque tem uma restrição, vamos dizer assim, a garantia, né, a garantia lá com a agência, então, assim, a gente sabe que ele foi bastante usado, hoje também a gente tem a concorrência com as, vamos dizer assim, com as promoções de acesso a transporte aéreo, então acho que tem isso, mas os idosos também gostam mais, né, preferem mais o transporte terrestre, não é só o terrestre, é o aquático, né, e também ferroviário, né, então a gente acredita que ainda tem, por isso que é importante a gente estar aqui, fazendo a divulgação, né, para que a gente possa, de fato, abrir essa possibilidade e acessar. Secretária, como é que é essa parceria para a emissão dessas carteirinhas, a emissão que é feita pelas prefeituras, como é que é essa parceria? É o acesso ao direito, não existe ônus, né, nem para nós, nem para os municípios, é um trabalho que já é feito pelos municípios, né, os municípios operam o cadastro único nas localidades, né, para acesso ao programa Bolsa Família, ao programa de erradicação do trabalho infantil, ao programa Luz para Todos, ou seja, já opera para vários programas, então o município opera isso na rede de assistência social, na perspectiva de garantia desse direito. Bom, vamos falar um pouquinho da questão da fiscalização dessa lei que garante a gratuidade nessas viagens interestaduais. Como é que está sendo feita essa fiscalização? Vocês também acompanham isso? A fiscalização, a gente divulga, né, a fiscalização, ou seja, qualquer problemas, né, que sejam identificados na fiscalização, a gente orienta que tanto as pessoas, né, as pessoas idosas, né, que são beneficiários desse direito, façam as denúncias para a ANTT, né, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, porque é ela que tem o papel de fiscalizar e de garantir esse direito, né, as pessoas podem também voltar para a área da assistência e ter, vamos dizer assim, ter a orientação exata para isso. Bom, qual é a meta de emissão de carteirinhas para esse ano? O que vocês pretendem para esse ano? Olha, nós não temos, assim, uma meta, né, nós estamos trabalhando com essa emissão desde 2008, né, e nós temos esse contingente atual de mais de um milhão emitidas. Temos aí a disponibilidade, a disposição, né, em todos os municípios do Brasil, né, porque não existe uma meta, isso é livre, né, da procura do usuário, né, para ter esse acesso e da, contando sempre com a disposição, disponibilidade dos gestores municipais de assistência, né, que também são operadores de direitos, né, a política de assistência trabalha muito nessa direção, né, do acesso ao direito, da garantia do direito, né, E aí, nós temos uma rede nacional instituída para que todos que tenham necessidade, que queiram, né, busquem esse direito na perspectiva de acessá-lo, né, de usufruir de mais esse direito, né, não só do direito da vaga para o idoso, ou seja, tem uma série da preferência nas filas, né, Eu acho que do acesso aos benefícios, né, principalmente do benefício esses da assistência social mesmo, que é o benefício de prestação continuada, né, como do acesso à convivência nos nossos serviços, né, que também nós garantimos o acesso à convivência dos idosos, né, em unidades, às vezes, exclusivas, mas também nas unidades dos centros de referência da assistência social. Então, a gente convida, né, a população idosa em cada município a conhecer, a procurar, né, os serviços socioassistenciais, fundamentalmente, através dos CRAS, né, que são os centros de referência da assistência social que existem em todos os municípios do Brasil. Tá certo, secretária Valéria Gonelli. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima. Obrigada a vocês, né, Carla, que sempre também nos mobiliza e a gente está sempre à disposição, né, para garantir isso, né, para prestar esclarecimento, para conversar com as pessoas, né, aqui e também lá no MDS, né, através dos nossos 0800, através dos nossos e-mails institucionais, para que a gente também possa estar fazendo essa interlocução, não só com os gestores municipais, mas também com a população usuária e demandatária dos nossos serviços. Mais uma vez, muito obrigada. E mais informações sobre os programas de assistência social na página do MDS. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que está agora na sua tela. Muito obrigada pela companhia e eu espero você no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.